Fala pessoal, hoje temos um vídeo muito especial aqui no canal Mundo Pastor Alemão. Se você ama essa raça incrível tanto quanto eu, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum detalhe da nossa jornada aqui com Atos e o Apolo. Nesse vídeo, eu vou mostrar como estão os nossos filhotes que acabaram de completar 6 meses. Atos e Apolo estão em um novo espaço, que será o futuro lar deles. E eu garanto que vocês vão se apaixonar por esse lugar tanto quanto eles já estão. E falando nisso, pessoal, já comentam aqui embaixo o que você acha que é essencial em um bom lar para um pastor alemão. Agora, bora conferir os detalhes. Primeiro, como vocês podem ver aqui, o Atos e o Apolo estão em um novo espaço, muito maior agora. E se Deus quiser, vão continuar vivendo aqui a vida inteira com bastante área para correrem, explorar, brincar. E eles estão amando. Esse lugar é perfeito para o desenvolvimento deles. Principalmente nessa fase dos 6, 7 meses, onde eles estão ainda mais cheios de energia e curiosidade. Tá certo? Falando do pastor alemão em geral, os pastores alemães, nessa fase dos 6 meses de idade, eles já estão bem mais fortes, mais ativos. E o Atos e o Apolo, por exemplo, estão demonstrando isso. Muita confiança, muito vigor, né? E essa é a fase em que eles começam a desenvolver ainda mais o comportamento protetor que tem a raça pastor alemão, né? E aquela inteligência típica da raça. Isso tudo começa a desenvolver ainda mais agora, nessa fase. Vocês acabaram de ver a interação dos dois, que é bem legal. Isso foi um lado bom de ter pegado os dois irmãos, porque um complementa o outro, um brinca com o outro ali e se divertem juntos. No final do vídeo ainda vai ter muita brincadeira aí com esses dois. Vocês vão ver como é a interação deles. E lembrando que são filhos da Zara e do Baruque, que vocês já conhecem aqui no canal. É incrível como eles herdaram as melhores características dos pais. A força, o temperamento calmo do Baruque, né? Mas também aquela agilidade da Zara. E isso tudo a gente ama no pastor alemão, né? Então, pessoal, esse foi o nosso tour aqui pelo novo lá, né? Do Ats e do Apolo. Eles ainda têm muito pela frente e vão continuar melhorando. Vamos acompanhar cada passo da jornada deles aqui com vocês. Ou, sempre que possível, estar mostrando como eles estão. Então, tenho certeza que vocês, assim como eu, estão ansiosos para ver como eles vão crescer e se desenvolver nesse espaço incrível. Também, aqui ainda está em construção, né? Vai mudar bastante ainda. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E se você curtiu o vídeo de hoje, já deixa aquele like para apoiar o canal, beleza? Se inscreve aí e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muito conteúdo legal aí por vir. Vou mostrar os filhotes do Baruque, os novos filhotes do Baruque estão crescendo. Tem dicas de criação, dicas de treinamento, alimentação, muito mais, beleza? Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desse novo lá aqui dos filhotes. E é isso. Até a próxima, beleza?